Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área Ultimate Team Vamos para subir essas coisas aí pessoal, vamos subir lá? Vamos lá pessoal Antes de mais nada, deixa eu dar uma olhada aqui o que nós vendemos Lembrando que nós passamos as coisas sempre subindo lá, hein? Muito bom, lembrando que aqui vendendo muito, vocês viram lá 10.500 e tal E já vendeu aqui até 14.000, tá? Tanto esse 8.400, ó, vocês viram lá, ó, tá, ó, 13.750, tem de 14, tá? Tem um, ó, beleza? Muito bom, quem seguiu, ó, 14, legal, show de bola Tem um Voland também, são os 284 bem rentáveis, né? Aqui estourou, hein pessoal, de venda aqui, ó, show de bola E aí o trade da tarde que nós passamos no grupo lá pra vocês, né? A partir do momento que nós passamos, aí eu tava de boa aqui pessoal Pegando 9.900, lance, tá? 9.900 e já vendendo Logicamente subindo alguns lucros bacana, tá? E lancei no grupo, pronto Aí o pessoal, ao invés de lançar pelo preço que tem que lançar 11.750, não Aí vai baixando, né? 11.500, ah, 10.000, 11.250, aí acabou o trade, né? Mas eu compartilhei lá com vocês Olha, presta atenção aqui, ó Vamos fazer com prata raros? Vamos lá, mas por que prata raros? Nós temos uma sugestão aqui de um inscrito, né? Vamos dar uma olhada? Rodou! Então, a participação especial, nosso inscrito MaurinoMJSGamer Oh, salve danado! Eu tava com 42k e agora já tô com 100.000 coins Em poucos minutos ele conseguiu essa progressão aí Como? Com o jogador Duncan65prata raro Valeu, danado! E é uma sugestão que ele faz aqui Obviamente ele fala que o Duncan A gente pode até dar uma olhada aqui Pra ver se ainda tá valorizado, ó Vamos dar uma olhada? Duncan aqui Vamos deixar em aberto, vai Acredito que seja esse daqui Né, ó 3.000 Opa, 2, 2 Olha só Ó, tem um aqui Devem estar lançados 5, 6 horas, né? E aí vem baixando aqui Acredito que seja esse daqui Realmente 1.800 é um valor adequado aí Pra um lucro de um prata raro Que você pode encontrar no mercado ali Por 200, 150 lance 300 E vender aí pelo preço do mercado Mas vamos subir esse nível aqui dos pratas? Vamos lá Então, ó Antes de mais nada, pessoal Deixa aquele like maroto Pra vocês não esquecerem lá no final Tá bom? Tem uma lista fantástica aqui pra vocês Vocês tem que anotar Pra vocês tentarem na sua plataforma Não se atenham aos valores Não se atenham aos valores Ok? Já vou adiantando Não pulem, tá? É uma dica legal Vocês vão anotar aí Vão anotar os jogadores, tá? Depois ao final Vai lá na descrição desse vídeo Tá escrito importante Vai lá me siga no Twitter Sempre dicas, vídeos relacionados ao foot, tá? Depois você vai lá no nosso grupo gratuito Tá na descrição Entra lá Lá só dicas Não tem bom dia Oi, tudo bem? Não, é só dica bruta Dentro desse grupo aí Que só eu posto dicas Lá em cima tá fixado Tem um outro link Que é o grupo 2 Aí são os melhores do trade São os amigos aqui do canal Os inscritos aqui do canal Que tem uma resenha especial Só trade lá Vale a pena conferir É gratuito também Entra lá Chega com as suas dicas também Tá? É sempre bom compartilhar as dicas Tá bom? E vamos crescendo desta forma aí Tá bom? Show de bola Bom, você que é novo Se inscreva no canal Tranquilos Pessoal, Argentina Argentina Aqui você pode ver Meio campo Já não tem muita opção legal aqui Vocês podem ver Mil já achou Tá? Tem várias opções aqui Então, é... Vai lucrar aí 800 e tal Beleza O mesmo pra atacante Tá? Vocês podem ver Que tem uma variedade grande aqui Tá? Mas é bem barato Aí você vai focar aqui No defensor Quando você pegar o vídeo Veja se tá valendo a pena 2 mil Você não tem 2 e 600 Mais ou menos aqui É a faixa de preço Ó Já tá 2 e 800 Beleza Só tem um papo Esse é o que mais sai Seria o mais barato Dos defensores Defensores Zagueiro Lateral esquerdo Lateral direito Vamos ver aqui Ó Vamos seguindo aqui Ó 1.900 lá no final Tá vendo? Não compensa Tá? Um dia não compensa O que vocês vão tentar fazer Meus amigos? Sniper aqui Vamos tentar sniper Aqui abaixo de 2 Já que tá 2 e 500 2 e 700 aqui Pra vender Ok? Vamos elevar o nível Desse trade Vamos Marca prata raro Agora que vem A história fantástica Prata raro Beleza Quais são os melhores aqui? Bom Começamos com o Cristiano É um dos que Era bem valorizado Lá Nos outros Fifas Fifa 19 Fifa 18 Ele valia 300 200 mil coins Aqui Então ó Cristiano Beleza Mas qual? Aí você vem no da Silva Pronto É esse mesmo Ok? Vou deixar sempre em Ó Tira Beleza É Coincidentemente Tirei aqui Beleza Ó Pode entrar Dá uma olhada só 7 Tá vendo? Ele é acima de 5 Aqui Vamos dar uma olhada Vamos lá Pessoal Tabelou 14 É um item legal Ele passa dos 10 mil coins Aqui E pronto Ó O mais barato Pelo menos que eu passei rapidamente Aqui 6 mil e pouco Aqui Obviamente Você não vai marcar o preço Você vai ver aqui Passou Deu uma Anotem Anotem Passou aqui Vi um de 200 Tá destoando Pessoal Compra E já lança no mercado Quanto que tá pedindo Tá bom? É desta forma Que vocês vão fazer A mesma coisa Vai passar pelo Jordan Vamos lá Jordan Vamos aqui rapidamente Vou tentar correr Pra mostrar todos aqui Se não Do segmento Lá no nosso Twitter Tá? Ou no nosso grupo Tá? Então siga ou no Twitter Ou no grupo Ou nos dois Tá? Porque eu não sei Onde eu vou complementar aqui Esse é o Jordan Morris Olha só 2 mil Eita Estão dando meu lance aqui Deixa eu ver se eu consigo Ó Vou tentar dar ele ali Ó Ó Tem dois 200 Estão tirando Pra você ver Que comprovadamente Está valorizado aqui Tá? Mais barato 6 e 900 Aqui Tem um lance aqui 11 horas Eu vou deixar por hora Mas é isso aqui Pessoal Pegou Já dá pra dobrar E prate Praticamente Tá? Vamos dar andamento Adriano Adriano Isso parece um jogador Aqui Ei Santos Né? Ó Adriano Correa Coloca um C Já achou É o Adriano É ele mesmo Vamos dar uma olhada Vamos lá Vários tabelando O preço dele aqui Ó Pode ver Tá? Mas ele está aqui Quatorze Quatorze Treze Fantástico Apenas acompanhar Tá? Vamos ver se o pessoal Vai tirar Deixa eu ver Vamos ver aqui Rapidinho Já faz esse teste Agora mesmo Oito É isso mesmo Vou fazer isso aqui Ó Tem um de sete Novecentos Beleza Está ali ainda Possivelmente Eu posso comprar Aquele ali Vocês querem que eu teste Teste ele aqui Ah Mas eu vou dar um lance De sete Aqui não vai compensar Tenta pegar o mais barato Possível Tá pessoal O mesmo você vai fazer Com o Rafael Então você dá uma olhada No Rafael aqui Beleza Mas qual deles Aí você vai no No É um português Tá? Rafael da Conceição Leão Ok? Esse mesmo Acima de quatro mil Aqui Acima de quatro Português Acima de quatro Vamos dar uma olhada Sete Seis É isso mesmo Seis mil coins Praticamente Seis mil coins Lance tem Vamos dar uma olhada Aqui nos lances Já que falamos De português Nós podemos Ó Tem um lance aqui De cinco Mas duas horas Eu vou deixar Um por enquanto E já que falamos De português Vamos aqui Num que está Interessante Também É o Rubem Vamos dar uma olhada Aqui É o Rubem Ó Beleza Pessoal Não deixa De dar like Não hein Ó Rubem V Qual é o V V de vinagre Achou Legal Vamos dar uma olhada Para ver quanto Ele está Vamos Então ó Vinte mil Vinte e três Meu Deus Vinte e dois mil Coins O mais barato Dá uma olhada Vinte e dois mil Coins O mais barato Vinte mil Está vendendo aqui Mano Se encontrou barato Aqui Você com certeza Pega Tem pouco No mercado Tem Mas tem Tá Tem pouco Tem Mas tem Se alguém pegar Lá E já dispensar No mercado Você vai estar No lucro Muito bom Aqui Beleza Outro Outro Que você pode Pegar É o Ailton Esse me dá Um retorno Legal Vou dar uma olhada Para vocês Antes de passar O Ailton Eu vou entrar Aqui nos vendidos Vamos nos vendidos Vamos lá E eu vou aqui Fazer uma pausa Só para mostrar Para vocês Que realmente Vende Vamos puxar Aqui Vamos lá Dez mil Coins Por carta Isso mesmo Olha só Dez mil Coins Por carta Comprei por Cinco e pouco Aqui Praticamente Dez mil Coins Por carta O mesmo Ailton Por isso que eu fiz A pausa Mesma coisa Pessoal Mil Coins Você consegue Encontrar Um item Nesse Aqui Tem Muito Você vai Ver Na minha Passada Lá Vocês vão Ver Que tem Muito Desses Dois Itens São os Que mais Vão Te dar Retorno Não estou Falando Para a sua Plataforma Única Não Dá uma Olhada Quanto Que está Valendo No seu Console Tá Mas aqui Está cinco mil Beleza Pegou por setecentos É cinco mil Coins Praticamente De lucro Ali Tá bom Bruto Líquido Desconto Cinco Você vai Estar no Lucro Do mesmo Jeito Aqui Certeza Dez mil Coins No mínimo De lucro Esse aqui Mesma coisa Pessoal Muito Bom Você encontra Barato Aí Você consegue Dar lance Às quatro Da manhã Então Vai Ó Anote Mais um Aqui Vou passar Aqui Se der tempo Vou passar Esse Muito Bom Também Tá Estou tentando Vire nele Aqui Ó Esse daqui É aquele Que nós Lançamos Tá Fazendo o teste Do nosso Amigo Ali Escrito Mas é só Para ilustrar Mesmo Tá Peguei O mais Barato Deve ter Pegado Aqui Oitocentos Oitocentos Exatamente E vamos Tentar vender Por mil Quatro Cens Aqui Beleza Teste Teste E o restante Acima de 1800 Que está Lá Mas eu Vou Testar Esse Aqui Por Enquanto Eu Estou Falando Desses Aqui Tá Esses São os Pratas Especiais Tá Então É isso Que nós Estamos Falando Vamos Seguir Aqui Manos Entrar Aqui Daqui a pouco Eu vou Ver os Lances Nosso Lá Tem Alguns Plans Então Esse Nós Já passamos Rubem Vinagre Aí Você Vai No Ailton Paramos No Antes De Dar Seguimento No Ailton Que Tanto Não Sai Eu Vou Falar Aqui Dos Nossos Inscritos Que Sempre Comentam Enquanto Camer Raiden Fantástico Mais Um Milhão E Meio De Lucro De Transferências Em Tá Não Pode Ser Ah Fui Para 52 Uma Semana Não Aí É Pouco Hein Mas Eu Sei Que Você Falou Foi Ali Rapidamente Tranquilo Entendi Ó Pessoal Que Gosta Que Eu Leia Os Comentários Deixa Aí Que Eu Leio Nos Próximos Vídeos Ainda Vou Ler Algum Comentário Nesse Vídeo Aqui Tá Vamos Dar Seguimento Aqui Eu Tô Correndo Que A É Cê Grande Hein Ali Cê Grandinha Então Vamos Seguir Aqui Vamos Lá Então Vai No Ailton Mas Qual É O Ailton É O Ferreira Põe Um F E Já Acha Ele Aqui Olha Quanto Tem Tem Bastante Esse Você Encontra Barato Esse Aqui Tem Que Passar Com Calma Esse Aqui Cai Bastante Tá Lembremos Que Até Viu Manos Mas Ele Tá Lá Em Cima Nos 46 Vamos Esperar Cair Um Pouco O Ideal Pegar De Mil Aqui Dois Mil Por Ali Tá Deixa Eu Dar De Olho Aqui Que É Reiteradamente Recorrente Aliás É Esse Time Aqui No Inglês Dois Essa Liga Boa Nesse Time Aqui Muitos Dos Pratos Que Eu Estou Mostrando Aqui Tá Dentro Do Inglês Dois Tá Essa Liga Aí Tá Bom Tranquilos Seguindo Aqui Vamos Dominique Agora Nós Achamos Aquele Dominique Cadê Aqui Dominique Domi Ele Ele Não Está Embaixo Ele Vai Aparecer Dominique Ainda Não Beleza Dominique Com C Agora Iorfa Agora Achou Outro Que Você Tem Que Passar Com Calma 8 Ó Lance De 5 5 6 7 8 8 8 8 Mil Coins Doa Esse Lance Doa Lance Doa Esse Lance Tá Bom Trinta Mil Dá Esse Lance Não Subestima O Mercado Dá O Lance Deixe Tá 8 Mil Vendeu Tranquilos Eu Consegui Até Um Pouco Mais Caro Façam O Mesmo Sou Vamos Ver se Vai Para o Sou Vamos Ver Que Sou Achou É Esse Mesmo Então Você Vai No Sou Excelente Mesma Cua Pessoal Esse Time Aqui Você Pode Entrar Tem Outros Prata Muito Interessante Dentro Desse Mesmo Time Beleza Vai 17 Ó Tem Olhar No Carlin Vamos Ver Aqui Carlin Não Achou Ainda Não Então Vamos Lá Carlin Carlin Vamos Ver Aqui Carlin Grande Ó Mil Opa Mil E Duzentos Cinco 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 A Tabelou Ali O Mesmo Cara O Time 41 41 Mesmo Cara E 4 800 Mano Lance Vou Dar Aquilo Lá 5 Mil Lógico Vou Dar Aquele Primeiro Lance Lá Vamos Lá 20 Minutos Vamos Aguardar Vamos Aguardar Tá Bom Se Tirar O Lance Melhor Que Vocês Vão Ver Que Realmente Tá Valendo Bem Aqui Então G Esse Eu Já Passei Para Vocês Tá Mas Vale Muito A Pena Também Just Qual É O Just É O Just Jeremi Just É Excelente Muito Bom 20 Mil 20 Mil 19 Olha Esse Lance Meu Amigo Se Muito Bom Muito Bom Dá Sem Medo Lance Óbvio Não Vai Tirar De Contexto Isso Aqui Não Vamos Falar Aqui No Francisco É No Francesco Esse De Aqui Vou Até No Sobrenome Moli Olha Já Veio Roraldinho Achamos Aqui É Espanhol Vamos Dar Olhado É Espanhol Só Tem 2 19 Mil Meu Amigo Só Tem 2 Muito Bom Muito Bom Tá Vamos No Próximo Vamos Dani Dani Vamos Lá Lembre Do Ó Dani Quem É O Dani O O O O O O Coloca Um W Aqui Você Já Vai Ver Achou Olha 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 3 3 Ah Olha Desse Time Aqui Tá Não É Desse Tá Cuidado É Desse Aqui Olha Só Olha Só Olha Só Mesmo Cara Né Mesmo Cara E Aí Vem Aqui Dezessete Mil Tá Dezessete Mil Muito 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 Bom Não É Desse Time Aqui Embora Tá Esteja Ali Mil E Pouco Posso Até Dar Sete Cento Aqui Tá Mil Duzentos Ali Tá Bom Mas É Do Outro Time Seguindo Aqui Lógico Calum Outro Que Já Tinha Passado Tá Mas Vale Já Para Entrar Na Lista Podemos Colocar Tá E Exatamente Esse Daqui Olha Só 6666 Aqui 6665 Vende 6 Cai Um de 700 Aí Cai 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 Ó Mesmo Cara Praticamente Mesmo Cara Vamos Seguindo Não Dá Ban Vamos Pular Por Aqui Ó Só Para Dar Uma Burlada Voltou Aqui Ó Como eu Conheço Mercado Voltou 6 Um Mais Barato 6 Aqui É Isso Eu Acho Que É Isso 6 Mil Coins 6 800 Estabelado É Isso Mesmo É Isso Mesmo Eu Vou Fazer Um Teste Aqui Deixa Eu Ver Aqui 6 600 Tem Ó É 6 Mil É O Mais Barato Ali Tem Vários Né Mas É O Mais Barão Tem Abaixo Disso Não Tem Tá Ó Abaixo 5 900 Não Tem Tá Vocês Viram A Variedade Que Tem De Itens Esse Compensa Ficar Mais Ou Menos No Snipe Aqui Poucos Estão Fazendo Pouquíssimos Vale A Pena Mano Seguindo Aqui Esse É Outro Que Vale Muito A Pena Pessoal E R Pronto Já Achou Já Achou Vamos Dar Uma Passada Por Ele Aqui Ó Muito 15 Mil Lance Meu Deus 21 18 15 18 15 Ó Não Tem Mais Ó 19 Mano Olha Ah Dois 7 Mil Cê Doida Cê Doida Vamos Ver Tá Aqui Ó Ai 15 Meu Amigo Por que Que Não Era O Mais Baixo Muito Bom Passa Pessoal Passa Que Vale A pena E Vai No Indic Vamos Lá Indica Olha Olha Que Fantástico Indica Indica Dá Olhar No Indica Vamos Ver 4 500 Olha Mano 4 500 Vários Ah É Aquele Time Legal Vai Lá Deixa Ver 6 Se For 6 Vou Dar Todos Esses Lances Aí Vamos Dar Mano Eu Vou Dar Esses Lances Tudo Aí Deixa Eu Ver O Mais Barato Aqui 5 Não Tem Ah Isso Mesmo Mano 6 Mil Meu Deus 6 6 600 Mentira Vamos Dar Aqui Vamos Dar Todos Lances Ali Se Tirarem Vamos Dar Aqui Sem Medo Vai Sem Medo Contra Milionária Vamos Aqui Só No Trade Aqui é Só Trade Histórico Zero Aqui é Só Trade Aqui é Só Trade Aqui é Só Para Marcar Mesmo Que Não Tem Premiação Não Tem Abertura De Pega Só Trade Bruto Olha Só Como Estou Dando Vários Lances Aqui Vou Dar Até 30 Minutos Tem Mais Um Aqui Vamos Ver Se Eu Conseguo Vencer Acabou X B Quando Você Bater Você Vai No X B Não Tem Mais Até Ali Mil E Pouco Beleza Praticamente Não Tem Legal 6 Mil Vem De Vários Vamos Ver Se Sanna Olha Quisano Vamos Aqui No Quisano Mil É Outro Time É Pulou Para Cá Esse Daqui Olha Que Fake News Tem Mais Tem Bastante Dele Aí Não Tem Como Tanto Dá Uma Olhada Aqui Dá Uma Olhada 14 14 Tabelou E Mano Olha Só Doido Mesmo Cara E Aqui O Restante Tudo 14 Meu Amigo Você Encontra Barato De Snipe Já Pode Comprar Que Justine Deve Ter Bastante Justine K Agora Sim Vamos Ver Quanto Que Está O Bigodinho 26 8 6 Outro Time Top Esse Aqui 20 Mil 26 23 Mil Coins 20 Mil Tá Bom 20 Mil Esse Time Aqui Deixa Eu Ver Aqui Isso Mesmo Time Italiano Roma Não Vai Esquecer Ok Moisan Vai no Can 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 Já Não é Isso Não Então Vamos Ter Que No Olha Só Está Escondido Vamos Descifrar Esse Aqui Moe Aqui Esse Mesmo Olha Só 8 Vamos Aqui 8 Italiano Também Eita Tem Oh Espera Ah Mano Tem Ah Olha Mano Tem Que Ser Do Outro Time Também Ó Olha Quase Os Caras Me Engana Pera 1800 Oh 1200 Tem Um De Mil Ali Ó 1100 Ah Vou Comprar Hein Vou Comprar Vou Lançar 1500 Comprou Não Tem Um De Mil Aqui Não Tem Ah Não Eita Mano Vou Comprar Aqueles De Mil Lá Hein Vou Até Ver Se Vendo Deixa Ver Ó Tá Vendo Isso Vocês Vão Fazer Mas Naquele Outro Lá Entendeu E Todos Pra Se Dá Uma Olhada É Assim Ó 3 5 Os Caras Tabelando Mano Olha Quase Coitinha Coitinha Não Meu Cara Sai Fora Doido Ó Beleza Meu Mais Barato Peguei Mil Agora Que São Elas Vou Lançar 1600 Não Tem Mais 1600 Nele Aqui Ó 1600 Legal Legal O ideal Mano Não É Isso Aqui Não É Os Mais Caros São Os Mais Caros Mais Mais Caros Esse Time Aqui Ó Esse Mas Tabelar Aqui Deixa eu ver Esse de Nove Aqui Nove Oi Lançaram Seis Hora E Não Tem Mais Olha Tá Destorando Nove Dez Onze Onze Não Vendeu Hum Olha Nove Mesmo Cara Ah No Minim Ele comprou Bem Barato Que é Vender Por nove Vale A pena Mas Não Vendeu Né Então Não Vou Pegar Por nove Tá Muito Próximo Aqui Com Certeza Lançou Seis Olhinhas Aqui Não Vou Comprar Mas O Ideal Passou Aqui Sete Centos Mil Pouco De Sniper Comprei Sem Sem Sombra De Duvidas E Vamos Dar Seguimento Aqui Ok No Zuber 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 Olha Só Que Mesma Coisa Lá Pode Ver Que É Recorrente S13 S13 Não Né S3 De Aqui Ok Ó 18 Mil Coins 18 Mil Coins Tô Doido Pra Ver Se Eu Venci Lança Tô Doido Pra Ver Que Vendeu Já Vou Lá Já Vou Lá Eu Acho Que Vocês Também Estão Com Presta De Ver Eu Já Vou Mostrar Antes De Mostrar Vamos Ler Aqui A Pessoal Que Deixou Comentário Vamos Ó Eita Tema Cheia Vamos Ver Aqui Nilson José Primeiro Salve Lê Meu Comentário No Vídeo Por Favor Tá Lido Nilson José Bom Rafael Augusto Melhor Do Melhor Do Trade Valeu William Veiga Ganhei 400 mil De Coins No Teu Filtro Das Cartas Da Libertadores Lógico Passamos Aqui Em Primeira Mão Vim No Seu Canal Investir Valeu William Tamo Junto Continuem Conosco Chama Mais Gente O Lusquinha Salve Danado Salve O Braxton Galvão Só Vamos Vamos E o Games Google Monstro Das Trades E aqui O Último O Guest Stream Craft Mano Nice Dica Melhor Canal De Trades Comprei Vários Consumíveis Porque Dica Anterior Lógico Do Vídeo Anterior Consumir Por 500 450 Até 200 E Descrito Legal Dá Para Vender Até Mais Caro Vocês Viram Aqueles Aqueles Que Valem 3 3 500 Vale Muito A Pena Não Sai Muito Barato 200 Você Consegue Ganhar Lance Excelente Dano Pro Seguimento Baku Vai No Baku Aqui Baku Opa Cadê Aqui Baku Riddle Baku Esse Mesmo Bem Feliz Pode Ver Que Tá Rindo Ali 2000 2000 Ó E Tama Mil E Pouco Ó Aqui Ó Deste Time Ano Falei Ó Mais Um Aqui Ó Tá Ô Mano Só Tem Dois Excelente Tá Excelente Maravilhoso Muito Bom Muito Bom 13 Mil Coins Aqui Obviamente Caiu Mais Barato Você Vai Encontrar Quando É Assim Só Tem Dois É Um Pouco Mais Difícil Tá Mas Não É Impossível Se Tem Esses Aqui Estão Lançando Eu Vou Até Olhar Aqui Ó Pessoal Utiliza Muito Pra Transferir Coins Talvez Né Ó Segundo Dono Deixa Eu Ver O Outro Lá E Esse Aqui Cinco Donos É Pode Ser Que Seja Isso Aí Tá Mas Mano Muito Bom E Não Importa O Motivo Importa Que Ele Tá Caro E Vocês Podem Fazer Um Trade Com Ele Legal Pessoal Não Tem Erro Não Façam Errado Espero Que Tá E Vamos Nele Aqui Ó Seis Mil Oito Ó Mesmo Time Que Eu mostrei Anteriormente Inglas Dois Top C Olha Três Mil De lance Cinco Ó Três Quinhentos Ó Vamos Fazer Um Teste Ai Não Não Vamos Comprar Exa Nossa Mano Controle Esse Seu Vê Daí Vou Ver Aqui Ó Nossa Vou Comprar Aqui Ó Vou Lançar Ele Aqui Ó Por Cinco Mil Ó Um De Cinco Aqui Tão Dando Lanço De Três E Sete Centos Aqui Tá E Cinco Aqui Demorou Quanto Ó Vinte e Seis Minutos É Opa Eu Vou Dar Um Lanço Aqui Ó Ó Vocês Podem Ver Ó Já Deram Aqui Quatro Mil Mano Vou Lançar O Meu Por Cinco Não Importa Vou Lançar O Meu Por Cinco Vou Lançar Ó E Ele Chega Onde Aqui Olha Só Ele Chega No Treze Meu Amigo Eu Vou Lançar Ele Por Cinco Aqui Ó Tá É Teste Tá Só Teste Comprei Ali Quatro Quinhentos Seria Mais Barato Né Mas Mano Estão Dando Lanço De Quatro Ali Então Compensa Em Se Você Encontrar Mais Barato De Dois Dois E Pouco Vale A Pena Vai No Irlas Irlas É Aqui Aí Show De Bola Bebo Vamos Bebo Aqui Seis Tá No Cinquenta E Pouco Já Acabou Meu Amigo Seis Mil Coins Nem Vou Passar Mais Seis Mil Coins Muito 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 Bom Anthony É Vamos No Sobrenome Que É Mais Fácil De Encontrar Então É Knocart Então Aqui Ó Achamos Aqui Anthony Legal Vamos Aqui Ó 4 5 3 Ó Esse Time Aqui Ó Tá Ó Legal Esse Time Aqui Ó Pô Mas tem Um De 7 Mano Vou Comprar Ó 12 11 Comprei Um De 7 Tava Pronto 59 Bom Agora Que Vamos Testar Esse Aqui Mesmo 7 8 9 10 Eu Vou Colocar Ele Aqui Ó Vou Colocar Ele Teste É O Mais Barato Seria O Mais Barato Eu Vou Testar Eu Comprei Né Comprei Ó Não Tem Acabou De Lançar Um 12 Ó Lançou Aqui Ó 11 Mil Coins Beleza Eu Estou No No 9 900 Comprei A 7 E Vamos Tentar En Vamos Tentar Enquanto Isso Ah E Se Tá Bom Então Fiquem De Olhos Aí De Olhos Aí Bom Tá Finalizando Pessoal Tá Finalizando É Complemento Eu Lanço No Grupo Lá Tá Bom Então Ó Aleixo Qual Que é O Aleixo É O G Esse Mesmo Esse É Espanhol É O Manchester É Esse Cadê Esse Daqui Ó Ok Esse Daqui Ó Só Tem Dois Só Tem Dois Um De Três Um Quator Certo Só Tem Dois Mano Vale A pena Ficar De Olho Também Então A gente Vai No Dalbert Finalizaremos Com Brasileiros Tá Então Vai No Dal Bert Ó Dalbert Esse Mesmo Olha Só Vamos Lá Tá Na Liga Italiana Ele Aqui Quer Vê Ó Ó Ele Não Tá Aqui Ó Ele Não Tá Aqui Ó Ó Ele Não Tá Aqui É Um Que Tá No Time Do Internacional Ó Olha Mano Treze E Quinhentos Treze E Quinhentos Show De Bola Mano Show De Bola Não É Esse Tá Embora Ele Esteja Bem Interessante Aqui Também Três Três Olha Vou Até Dá Um Olha Vou Dar Esse Lanço Aqui Hein Mil Fechado Não Gosto Vai Mil Sem Ó Esse Daqui Desse Time Aqui Certo Bom Tem Um Brasileiro Tem Então Vamos Seguir Pro Outro Vai No Sandro Mais Um Brasileiro Bão De Trade Aqui Ó Sandro Qual É O Outro É O Ramirez Sandro Pronto Achou Sandro R Você Põe Tá Opa Passou Aqui Ó O Time É Outro É Aquele Embora Nossa Mano Tem Um De 600 Aqui Tá Destoando Hein Ó Esse Aqui Ó Tá Vindo Ó Muito Bom Show De Bola Olha Clarinho É Ó Bonito Interessante Ó Você vem aqui Inglês 1 Everton Legal Inglês 1 Everton Tá bom Tem vários Prata Interessantes Nesse time Aí Mano Tem vários Interessantes Hein Vamos seguindo Aqui Último Que eu vou mostrar Aqui Depois eu dou Segmento No grupo Lá Tá bom Ó Danilo Brasileiro Também Danilo Qual é o Danilo É o Barbosa Danilo B Já achou Aqui Ou é esse Que é o Danilo Barbosa Da Silva É esse aqui É o segundo Tá bom É esse que tem Cara o Danilo Né Aí você vem aqui É o 7 Vamos ver aqui 6 Ó Ah Vou dar Mano Vou dar Esse Vou dar Esse Olha 5 6 Ó Ó Ó Ó Prefiro Ficar com Esse lance Aqui Vou dar Esse lance Também Tem mais Ó Não tem Mais Ó E aquele De 5 Tá barato Hein Ó Não tem Mais Hein Acho que Eu pego Hein Deixa eu ver Aqui 7 5 Ah Não Né 44 O ideal É pegar Esses lances Aí Mano Se eu conseguir pegar Esses lances Excelente Beleza Mano Vale a pena Nessa passada Eu não consegui encontrar Nenhum por mil Pra vender por 10 Mas vocês viram Que vende Ah Agora que não Eu vou ter na lista Depois Ó Tem uns vendidos Aqui Deixa eu ver Se eu vendi Alguns aqui Eu vou Já zerar Essa lista Aqui A gente conseguiu Um lucro legal Mas eu quero ir lá No Isso aqui Valeu a pena Hein 9600 Bom Aqui vocês viram Né Ó Top É Ó Tem uns vendendo Aqui ainda Tá Ó Vamos ver Ó Estamos Esses dois Esses dois últimos São testes Tá Vamos ver Se vai vender Vendendo Eu lanço No grupo Ou no Twitter Tá E aqui Com certeza Vende Eu lanço Lá também Mas com certeza Ele vende Tá Aqui foi sugestão Do nosso inscrito E aqui Realmente Deu a confirmação Que deu certinho Legal Manos Deixa eu ver Os lances Lá Se eu perdi Lanço E valeu a pena Também Porque Estão procurando É ou não é Ó Aqui é o seguinte Pessoal Pablo Esse daqui É aquele que tem poucas Coins Consegue dobrar Então Se quiserem fazer Isso aqui Pegando Ó Lance mínimo Já dobrando Por 600 Aqui Tá Ó Lance mínimo Não tão mínimo Né 400 O mínimo Seria 350 Mesmo E vendendo Já por 600 Tá Ele vale 600 Esse aqui Ó Legal Pode ver Que estão dando Vários lances Ali 350 Para 400 Ali Então Ele já vende Por 600 Tá bom Se eu lançar Já vende Para quem tem poucas Coins Dá para subir Um pouquinho Aí aquele prata Lá Olha só 4,800 Quebrando o lance Meu ali Deixa eu ver aqui E o cara levou Ó Tem um lance De 5 aqui Mano Muito bom Tá Aqui também Pessoal Comprando até 650 700 Vendendo a 1100 Tá Ó Então ó Vamos tentar vencer Uns aqui Ó Tem lance ali Ó 700 Né Vamos dar uma olhada Aqui 750 Isso aqui é coisa Que a gente lança Nos grupos Tal Ó Perdi lances Aí Tá vendo Ó Ó Tá Esse aqui ó James Ele tá 1100 1200 Esse aqui Tá Dá para esnaipar também Pô Perdi o Duncan 450 Aqui ó Deixa eu ver se tem mais barato Ó Ó Não tem Ah mas ó O meu tá 1400 Só 1800 Pô Se tiver 1800 Tá empatando aqui Mas 1400 Né Ele deve vender Mesma coisa aqui Tá pessoal Ó Pegando barato Vendendo 300 Pegando 300 400 Vendendo 600 Tá Mesma coisa De pouquinho De pouquinho Pouquinho O ideal Pegar lance Mínimo Tá Pode ver Que eu não venci Então ó Esses lances aqui ó São os ideais Tá vendo ó Opa Subiu coins Vou lá Vou lá agora O que mais Aqui nós temos Aqui Acho que agora Vendeu Ó Eita mano Compraram por 20 Olha só E tem um lance De 16 Olha mano Lance de 16 19 Ó Tem vários 19 Aqui mano Ó Nessa passada Aqui já pensou Se você encontra Um barato Aqui Ó Dá vontade De pegar aquele lance Ali hein Mais 16 Ó 15 É Mais entre 15 Que tá 9 Mas tá 16 16 e 500 Que tá 9 A 15 e 250 Tá 16 Deixa eu ver 19 e 25 minutos É 17 18 19 Acho que compensa mais esse Podemos fazer um teste né Vamos dar esse lance aqui Se os caras tirar É porque realmente tá valendo É ou não é Eu sou doido hein Ó Vamos pegar aqui ó Mais um legal Mano do céu Muito bom ó Ó Ah 11 horas É louco Que mais Olha só hein Olha Indica hein E tem uns lances aqui Já pensou 5 Vai Olha Podia vir um mais baratinho Aqui Olha 5 e pouco hein Perdi um de 4 E 900 né Outro 4 900 4 900 4 mil 4 600 Olha só 5 e 100 Mano Ó Olha como tão tirando Um lance desse Acabei de perder Tá Olha só Tiraram esse daqui também ó E aí Briga ou não 3 600 Deixa eu ver Deixa eu ver 3 300 Ah Vou dar Vamos tentar brigar Aqui não Ah Vou tentar hein Mas ele é o mais barato 3 700 O resto tá tudo mais caro Aqui ó Vou tentar vencer ele aí Ah Olha como tão tirando Meu amigo Olha lá Ai vai logo mano Atualiza Vamos ver se vai tirar Certo Ó Deve vir hein Mano Se vir Ah Olha só Os caras tirando hein 4 Ah mano Compensa aí Sniper Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver aqui É Aqui não vai ter Ah Que ruim Mano Tão tirando aqui Aqui eu tô vindo Olha o outro Tá aí ó 6 e pouco É que eu não vou ter tempo De acompanhar Tá mano Ó Ó Tiraram Tá Bom Eu vou deixar pro cara aí Beleza Vou deixar pro cara aí Eu vou Assim como eu vou deixar pra ele Você consegue também Tá pessoal Eu não sei se eu vender Eu não sei se eu vender Eu acho que não consegui vender aqui Mas tiraram um lance É Se eu vender Logicamente se eu vender Não Vai vender Eu lanço no grupo lá Tá Mas mano Fiquem com essa lista É uma lista muito legal Se eu vender Se eu vender esses aqui Vale muito a pena Que com certeza Vocês vão conseguir um lucro legal Também com esses pratas Tá Pega aquele lance inicial Também Que eu mostrei Aquele filtro inicial Vale muito a pena Tá Aqui eu vou zerar Vamos zerar Ó Vencemos aquilo ali Tranquilo Vou zerar isso aqui E vou deixar Eu deixei pra ele Ó Tem esse morph aqui 9, 8 É Tá próximo Ali tá 6 já Os caras subiram Beleza mano É isso aí Espero que A gente possa ganhar Mais alguns lanços ali Ganhamos aqui Eu vou zerar Tá Eu vou até zerar agora Vou entrar aqui Já vou zerar todos aqui Eu só entrei mesmo Pra fazer a telinha Né E é isso aí Manos Ficaram aqueles pratas Eu vou até entrar Deixar neles Ó Ficaram esses aqui Qualquer um que vender Tô lançando no grupo lá Vocês já vão entender O que que é Certinho Manos Anotem essa lista Espero que vocês possam Deixar seu like aí Pra ajudar o canal Obviamente Deixe sua inscrição Compartilhe Que vale muito a pena Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Um abraço